Denarque nas ruas, divisão de narcóticos em operação. Repórter Edson Neves na tela para trazer para a gente que operação é essa. O que está acontecendo, Edson? Oi, Fernando. De volta aqui no nosso Primeira Hora, operação contra o tráfico de drogas. Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a Divisão Estadual de Narcóticos, a Denarque aqui de Londrina, cumprindo mandados de busca e apreensão em diversos endereços, tanto de bairros da Zona Sul como também da Zona Norte, e temos ainda um grupo na cidade vizinha de Cambé. São sete ordens judiciais, Fernando, sete mandados de busca e apreensão em endereços, então, que foram ali escolhidos de alvos da Divisão Estadual de Narcóticos. Porém, a informação que a gente conseguiu aqui na Denarque também, nós temos pelo menos ali uma pessoa presa. Essa pessoa foi presa lá no conjunto União da Vitória, na Zona Sul, entre ali os endereços que foram aí selecionados pela equipe da Denarque. Essa mulher, uma moça, ela foi presa em flagrante, com ela cerca de R$ 2 mil em dinheiro. Então, além desses mandados de busca e apreensão, claro, a Denarque ali, muito atenta, efetuou a prisão dessa moça também. A gente percebe que, além da viatura aqui da Polícia Civil, uma outra viatura da Denarque do Núcleo de Operações com Cães, os cães farejadores, a gente percebe também, nesse momento, se a gente conseguir mostrar aqui, mais uma viatura também da Denarque está chegando aqui na delegacia. A gente percebe agora essa movimentação pouco a pouco, como são em várias regiões da cidade, Fernando. Então, as viaturas, no cumprimento dos mandados judiciais, terminou, cumpriu ali, fez o seu trabalho, volta então com as provas, com gente presa, enfim, com as informações aqui de volta para a delegacia. Então, já desde as primeiras horas, essa operação da Denarque aí reprimindo o tráfico de drogas aqui na nossa cidade de Londrina. A gente percebe também que tem mais um preso, viu, Fernando? Nesse momento aqui, o rapaz está se abaixando aqui. A gente vê o investigador Ivode. Então, a gente tem mais um preso aqui. Está o investigador Ivode, que é da delegacia de homicídios, mas a gente aqui, então, teria pelo menos duas pessoas já dentro da delegacia e esse aqui seria o terceiro preso, então, dentro dessa operação da Denarque. Então, a gente percebe, o Fernando, a dinâmica, né? Uma dinâmica muito grande aqui dos policiais, inicialmente, com esses mandados de busca e apreensão, mas, claro, também tendo pessoas presas dentro aí dessa atuação da Polícia Civil.